Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Luciano. Essa é a nossa oitava aula de cavaco aqui da Sol. E na aula de hoje nós vamos trabalhar a harmonia do trenzinho do caipira, música que a gente aprendeu na aula passada. Hoje nós vamos aprender os acordes com calma. Vou disponibilizar também a partitura no final do vídeo. A gente vai trabalhar uma levada, aprender uma levadinha nova, né? Mais uma levada que a gente vai aprender. Mas antes eu gostaria de contextualizar um pouquinho a música O Trenzinho do Caipira e falar um pouco de Heitor Villa-Lobos, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior pilar da música erodita brasileira e o nosso compositor mais influente no mundo todo. Compositor brasileiro, maestro brasileiro, que rodou o mundo inteiro, né? Apresentando as suas músicas. E Heitor Villa-Lobos vai ser, sem dúvida nenhuma, a música clássica que vocês vão escutar mais brasileira possível. Tudo isso porque ele fez um estudo em todo o interior do nosso país e acabou trabalhando todo o folclore que nós temos. E, obviamente, isso esbarra na descoberta... Na descoberta não, mas no trabalho. E, na verdade, é a influência que a gente encontra de ritmos africanos, ritmos indígenas. E isso, sem dúvida nenhuma, colocou... É um orgulho nosso porque colocou a nossa música indígena, colocou os nossos folclores, a nossa música popular para o mundo. Heitor Villa-Lobos, assim como vários outros compositores, acabou fazendo uma música que, dentro do nosso país, não ganhou muita proporção, não foi muito aceita, né? Mas que, quando saiu para o mundo, o mundo inteiro referenciou a ele, referenciou as obras dele. E o mundo inteiro reconheceu. O primeiro foi para a França, Estados Unidos, todo mundo, todo mundo mesmo. Deixa eu ver algumas coisinhas que eu separei aqui. Bom, e depois de rodar o mundo inteiro, a parte que eu queria contextualizar para a nossa aula é o trenzinho do Caipira. Ele já tinha feito uma viagem por todo o interior do nosso país, já tinha rodado o mundo, né? Disseminando essa nossa música, essa música clássica com o olhar brasileiro, com nossos ritmos presentes ali. Em 1931, quando ele voltou, depois de ter passado pelos quatro continentes, ele voltou para o Brasil e ele decidiu fazer uma turnê pelo interior de São Paulo. Somente no interior de São Paulo. ele visitou 54 cidades. E o que tinha em comum dessas 54 cidades é que o trem, existiu o trem como meio de locomoção e daí surgiu, depois dessa viagem, surgiu a ideia da composição. Aí foi a inspiração, né? Da música, o trenzinho do Caipira. A música que a gente aprendeu. aprendemos a melodia. Hoje nós vamos aprender a harmonia. Mas fica como curiosidade somente esses detalhes, né? Sobre Heitor Villa-Lobos. O trenzinho do Caipira vem de uma viagem depois da volta, de conhecer o mundo inteiro. Voltou em 1931, fez uma mini turnê por São Paulo, nas 54 cidades. Nessas 54 cidades ele encontrou esse trem e depois fez essa música, que na verdade é uma música para a orquestra, né? Quando a gente escuta a orquestra tocando, a gente vê, identifica que cada instrumento está adicionando exatamente para que nós possamos visualizar, na verdade, através dos sons, esse trenzinho que começa bem devagar e vai partindo. Mas, para a nossa proposta, eu trago o trenzinho do Caipira. A gente já tocou a melodia e a gente vai aprender agora os acordes, né? Eu trago como proposta uma levada nova para aprendermos, que é a levada de marcha. Então, primeiro nós vamos aprender o ritmo e a palhetada, a levada que nós vamos fazer e depois eu apresento para vocês os acordes que nós vamos usar nessa música. Eu vou trocar agora a câmera para ficar mais fácil. Espera aí. Então tá, galera. Agora aqui eu acho que fica mais fácil para visualizar. A proposta que eu trago é uma marcha simples, né? Ela tem, assim como as outras levadas que nós comentamos, elas têm variações, mas a gente traz a proposta de uma levada simples de marcha. E primeiro, antes de preocupar como vai ser os acordes, é legal a gente internalizar como vai ser essa levada. Então ela fica assim, Beleza? Beleza? Então a gente internaliza primeiro isso. E depois de internalizar bem esse ritmo, a gente vai aprender agora os acordes. E os acordes que nós vamos utilizar para essa música são os acordes de Dó com sétima maior, Dó sétima mais, o Ré menor, o Si menor com sétima e a quinta bemol, o Sol 7, o Lá menor, o Mi menor e o Fá, tá? Então nós vamos primeiro aprender esses acordes. Optei por alguns formatos dos acordes que facilitam para essa música, tá? Então o acorde de Dó sétima maior e Dó sétima mais, nós vamos trabalhar somente com os dedos aqui em cima. Eu vou trabalhar com o Mi e o Mi e vou deixar o Sol e o Si solto, tá? Depois o acorde de Ré menor, eu vou trabalhar com o dedo 1 na segunda casa, na corda 3. E depois o dedo 2 lá em cima, eu vou completar todos os outros dedos na casa 3, Ré menor, tá? O acorde de Si menor com sétima e quinta bemol, eu só vou usar os dois dedinhos aqui em cima. Vou estar trabalhando aqui com o dedo 1 e depois com o dedo 2. Esse é o acorde de Si menor com sétima e quinta bemol. Bom, o acorde de Sol com sétima vai ser, fica dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Tá? Então, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Estou usando a terceira, quarta e quinta casa. O acorde de Lá menor nós vamos trabalhar aqui, Dó, Mi, Lá, Mi. E depois o acorde de Mi menor, nós vamos trabalhar com o mesmo formato do Dó sétima mais, tá? Mi menor. E depois o Fá maior. Dó, Lá, Fá. E repete Fá aqui embaixo, tá? Então tá, galera. Agora que a gente já aprendeu os acordes, eu vou soltar aqui no computador a aula 7, pra que eu possa fazer a harmonia e vocês possam também escutar junto a melodia. Tá? Depois eu disponibilizo agora no final do vídeo a partitura. 1, 2, 3, D, 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 D A CIDADE NO BRASIL Beleza? Como eu falei na aula 7, essa música repetiria, tá? Então acompanhem com calma, espero que vocês consigam treinar em casa. Lembra que a gente está aprendendo uma levada nova, então calma, primeiro para internalizar bem a batida. Tá, 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 tá... Beleza, galera? Espero que tenha tudo certo E pra quem chegou até o final, não repara O tamanho das minhas bochechas no vídeo 8 Comparado ao vídeo 1 Valeu! E aí